Amigos e amigas da Nova TV Calaucatua, o telespectador vai acompanhando imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Maxuyama, que se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. Estamos no centro de Nova Friburgo, Raul Maxuyama. Afirmativo, Marconi, viatura do 6º GBM, a UTI móvel, esse veículo de última geração, que o objetivo é salvar uma pessoa que se envolveu em um atropelamento, Marconi. Aparentemente, uma adolescente foi atropelada no momento em que saía de uma instituição de ensino aqui no centro da cidade. Informações então trazidas pelo Motolink da Nova TV, pelo nosso repórter cinematográfico Raul Maxuyama, trata-se de uma ocorrência referente a um atropelamento no centro de Nova Friburgo. Já já a gente busca as maiores informações ao nosso Raul Maxuyama, e é importante lembrar ao telespectador que com as voltas às aulas, nós temos maiores estudantes, maior quantidade, circulando pelo nosso município. Daí a gente pede aos pais, às mães, enfim, que orientem seus filhos, porque pelas informações que traz o Motolink da Nova TV, é um atropelamento envolvendo uma estudante. Vamos então buscar informações do local. Raul Maxuyama. Afirmativo Marconi, situação confirmada, agora a equipe do Corpo de Bombeira, chefiada pela Capitã Lorena, começa a fazer os primeiros socorros. A vítima é uma jovem, uma adolescente, 16 anos, e ela estava atravessando a rua e não percebeu a chegada de um carro de passeio, e o mesmo acabou atingindo-a. Ela sofreu um corte em sua cabeça, sangra bastante, mas aparentemente não é algo grave, é apenas um corte superficial. Informações então trazidas e confirmadas pelo nosso Motolink. Nós estamos na rua Dante Laginestra, no centro de Nova Friburgo, em que uma jovem sofreu um acidente. Eu acho, telespectador da Nova TV, não sei se você concorda comigo. Você tem veículo que vem da ponte da Avenida Galdino do Vale, você tem veículo que circula na Avenida Conte Bittencourt, tem veículos que vêm da via onde se encontra o Senai, ou seja, é um entroncamento que muitas das vezes confunde o pedestre Raul Maxson. Com certeza, Marconi. Por isso, as nossas instituições ligadas à área de segurança, não só polícias civis e militares, mas também o pessoal da Secretaria Municipal de Ordem Urbana, pede aos transeuntes que busquem sempre fazer as travessias em locais seguros, buscando onde existam faixas de pedestres. É claro que nós sabemos que em alguns pontos das cidades existem a falta dessas faixas, também existem sinais que estão queimados, mas o responsável pela Secretaria de Trânsito, recém-impossado, disse que vão ser feitos investimentos nessas faixas, nessas novas faixas, e também na questão das sinalizações, porque todos nós sabemos, através das matérias da Nova TV em especial, que os sinais, os semáforos de nossa cidade deixam a desejar em diferentes pontos do município. Agora o telespectador tem imagens da jovem socorrida, levada ao interior da ambulância do Corpo de Bombeiros, e a gente agora segue em direção ao Hospital Raul Sertã. Raul Maksuiama, nós temos a Michele do Vila Nova, e faz a seguinte indagação, Raul Maksuiama. Não é o primeiro acidente na Adantilaginestra, realmente assiste a razão o Marconi, uma vez que a movimentação é muito grande, principalmente de alunos que saem do Jamil Ojai. É, afirmativo, cara, telespectador. Existem também outros instituições aqui, né? Então o movimento de estudantes é grande, instituições particulares, temos também o Senai que fica próximo, então fica aí pedido mais uma vez de todas as autoridades ligadas à área de segurança, né? Para que as pessoas busquem locais seguros e evitem aquelas brincadeiras próximas às vias, não é o caso dessa jovem, né? Ela apenas estava distraída no momento que cruzava a via, mas que evitem aquelas brincadeiras e até aquelas situações onde alguns jovens, infelizmente, disputam, né? Parece que disputam espaço com os veículos, né? Então é necessário que tenhamos muita atenção. E os motoristas também, dirigirem aí com toda atenção, evitarem conversar ao volante, evitarem usar o celular, para que situações como essa não se tornem comuns. E, por outro lado, a gente tem que parabenizar, pelo menos, o Poder Público, a Prefeitura, que vem fazendo campanhas publicitárias referente à educação no trânsito. A gente vinha reiterando, solicitando às autoridades que realizassem essas campanhas, Raul Macosciama, que devem também se estender às escolas no interior das indústrias, objetivando, assim, levar a todos educação no trânsito, Raul Macosciama. Com certeza, Marconi. A jovem está lúcida, vai ser entregue aqui à área de emergência do Hospital Raul Sertã. E, mais uma vez, um belo trabalho realizado pela equipe de Corpo de Bombeiros do nosso município. O cara do espectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Calau 14. A gente torce para que a jovem possa se recuperar o mais breve possível. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo.